Helena, sua dama do gesso, no nosso super especial Aquecimento do Steel Frame Sem Mistérios, turma 2.0 Cara, eu tô muito empolgada, a gente já tá na metade Essa é a nossa décima aula desse nosso especial E eu vou te falar, se você ainda não aprendeu Se ainda você não assistiu as aulas, vai lá e corre Tá na hora de você assistir já, 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 já Porque eu já tô recebendo vários comentários E tô pegando meus desafios, meus exercícios, botando prática E tendo sucesso e resultado Antes mesmo de eu começar a minha turma, olha só isso Se você tá tendo resultado antes de começar a turma do curso online Imagina depois, eu fico boba, eu fico feliz, fico feliz demais E se você não tá sabendo o que quer Esse especial é pra você que quer fazer projetos, gerenciar, executar, montar, coordenar, empreender Se você quer entrar no mundo do Steel Frame, vem comigo Porque você vai tá no caminho certo Eu vou te fazer lucrar de uma maneira que você nunca imaginou antes Então vamos pra nossa décima aula Eu quero falar sobre um tema, que é meu tema favorito sobre o Light Steel Frame É o desempenho térmico Você que nunca ouviu falar, presta atenção que eu vou te explicar agora O que que é isso, como é que funciona E como é que você vai usar isso como ponto-chave, o golpe ninja Pra você conquistar todo e qualquer cliente Mas o que você precisa entender O que que é calor? Calor é onda, calor é energia E como é que você vai usar isso como ponto-chave, o tempo-chave, 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 o tempo-